O zagueiro de Jeromel será novidade do Grêmio para o duelo de hoje, contra o Fortaleza. O zagueiro de 38 anos está recuperado de lesão muscular e formará dupla de zaga com o Kahneman. Há três meses do fim de contrato, ele não vê empecilhos para a renovação de vínculo. Jeromel treina normalmente com bola desde a semana passada e será titular na vaga de Rodrigo Eli, suspenso pelo terceiro cartão amarelo e lesionado. Nessa sexta-feira, em Fortaleza, o jogador garantiu estar 100% para voltar ao time e projetou o duelo contra as reservas do Fortaleza. Estou muito feliz de poder voltar aqui, 100% para ajudar o grupo no que for preciso. Já estou muito bem, 100% preparado e recuperado da lesão que tive na posterior, disse Jeromel em entrevista. Fortaleza vem de anos consolidado na parte de cima da tabela. No retorno, é o primeiro colocado. Está muito bem no campeonato e nas semifinales da Sulamina e Cana. Sabemos que é um time muito qualificado, joga com muita intensidade, independente de quem for jogar. O time deles é muito bem treinado e aqui eles são muito fortes. A criança sentou aí o zagueiro gremista. Sobre o futuro, o zagueiro Jeromel falou que ele quer se aposentar no Grêmio e que se sente muito bem por aqui. Essa é a questão de se sentar e conversar. Em janeiro vai fazer 10 anos que estou aqui. Tenho relação muito boa com todos. Tenho certeza que quando sentar para conversar, vamos chegar em um acordo. Ressaltou aí Jeromel. Ressaltou aí Jeromel.